Um dos suspeitos de ter matado os dois advogados foi preso pela polícia na cidade de Porto Nacional, no estado do Tocantins, a cerca de 770 quilômetros de Goiânia. A polícia levou menos de 48 horas para identificar e prender o possível autor dos disparos que vitimaram Marcos Aprígio Chaves, de 41 anos, e o sócio dele, Frank Alessandro Carvalhais de Assis, de 47 anos. O homem preso é Pedro Henrique Martins Soares, de 25 anos. Ele chegou em Goiânia por volta das seis e meia da manhã deste sábado. Do aeroclube, ele foi escoltado pela polícia até a Delegacia de Investigação de Homicídios, onde vai ficar preso até a conclusão das investigações. Pedro Henrique foi preso com a arma supostamente usada no duplo homicídio. Ele confessou detalhes do crime. Apesar de ter apenas 25 anos, o homem apontado como autor dos disparos possui extensa ficha criminal. Ele é considerado um dos maiores matadores de aluguel do estado do Tocantins. Segundo ele relatou para os nossos agentes, quando perguntado quantas pessoas ele tinha matado, a resposta foi a seguinte, com esses dois, 12. 12 pessoas. O outro suspeito é Jaberson Gomes, de 24 anos. Ele também foi encontrado no Tocantins, mas morreu durante um confronto com a polícia de lá. Nossas equipes saturaram toda a cidade, varreram, como o doutor disse, cada um dos endereços possíveis que eles poderiam estar, mas o Jaberson não foi encontrado. Mais tarde, a gente tomou conhecimento que a polícia militar do Tocantins havia encontrado e ocorrido esse confronto entre eles. Para a elucidação dos fatos, foi criada uma força-tarefa, composta por 5 delegados e 50 policiais e peritos, que trabalharam em conjunto com a inteligência da polícia civil, com a polícia militar de Goiás e também com as polícias militares civil do Tocantins. As investigações vão continuar para ver se tem envolvimento de outras pessoas e as vertentes, nenhuma delas vai ser descartada. Tem uma vertente de latrocínio e tem outras vertentes de crime de mando. Apesar da negativa do suspeito, que insiste em alegar que teria cometido latrocínio, ou seja, que teria matado para roubar, existe a desconfiança de que o crime tenha sido encomendado. Uma linha diz que os dois advogados teriam ganho uma causa contra um agiota da cidade de Lusiânia, no entorno de Brasília. O escritório dos advogados teria conseguido reduzir uma dívida que o cliente teria com esse agiota, no valor de algo próximo de 3 milhões e meio de reais. A dívida teria sido reduzida para cerca de 300 mil reais, o que teria gerado a ira do agiota, que também teria jurado se vingar. A polícia ainda não confirma nenhuma linha de motivação. As roupas usadas pelos suspeitos no dia do crime e também a arma utilizada no duplo homicídio, um revólver calibre .38, foram apresentadas na coletiva de imprensa, realizada na Secretaria de Segurança Pública de Goiás. Todas as provas que constam nos autos, objetivos e subjetivas, são robustas e cabais. Não há qualquer dúvida em que pese o sigilo necessário nesse momento, de que essa dupla é a dupla de executores. No dia do crime, os dois advogados receberam os criminosos no escritório para um atendimento. Foram surpreendidos com a voz de assalto. Os supostos assaltantes pediram dinheiro e então colocaram os advogados de costas e atiraram. Os homens fugiram em seguida. A secretária do escritório conseguiu escapar porque se escondeu em uma outra sala.